Esse ano a gente vai ter um monte de carnaval, é isso? Carnaval é bom, né? Eu amo carnaval! Mas vem cá, você sabia que nesse domingo agora o Cinema Nacional ganhou um prêmio platino? Oi! Sem lero-lero, a gente já vai direto para os cinemas! Hoje começa no Instituto Moreira Salles uma amostra de cinema interessantíssima chamada Máscaras. São diversas curtas-metragens, longas e também fotos que trazem essa pesquisa sobre as diversas possibilidades de representação da máscara. Os ingressos são baratinhos, então se você puder, não perde não! Agora bora para a Netflix que a gente tem muito o que falar! Eu quero começar falando de um documentário que eu estou apaixonada, chamado Um Filme Sobre Cinema. Esse filme questiona o que é o cinema em si, em termos de captação de uma realidade e como que a gente faz para transmutar isso de uma forma metalinguística. Vou elaborar melhor, peraí. Ele pesquisa como que o cinema se concretiza através de uma ideia abstrata. Essas e outras discussões são debatidas nesse filme. Melhor que isso só se eu estivesse lá, no meio do bate-papo aí com essa galera. Aí ia ser um estouro! Dá uma olhadinha lá. Falando em documentário, a gente segue na Netflix para falar do documentário chamado A Última Floresta. Esse documentário retrata o cotidiano da comunidade indígena Yanomami. Documentário essencial, dirigido pelo cineasta Luiz Bolognese e conta também com a participação tanto no roteiro quanto na produção do xamã Yanomami, Davi Kopenawa. Inclusive, o ponto de partida para esse documentário é um livro do próprio Davi Kopenawa que chama A Queda do Céu, as palavras de um xamã Yanomami. Uma coisa que eu acho um ponto forte desse documentário é a mistura entre ficção e realidade. Os próprios Yanomamis, eles encenam as histórias, as crenças deles. E essa escolha narrativa, ela foi justificada pelo próprio Bolognese numa entrevista que eu vi que eu achei muito legal, que ele fala que a realidade e a fantasia no mundo Yanomami são duas coisas que não são separadas. Mas além de resgatar as tradições indígenas, esse documentário é muito importante porque ele destaca o descaso do nosso atual governo brasileiro com a população indígena. A luta dos povos indígenas contra o constante desrespeito à Constituição Federal e as leis que proíbem a exploração dessas terras. E todo esse desrespeito, esse descaso, é o que culmina nessa série de onda de notícias que a gente vem acompanhando como estupros da população indígena Yanomami, contaminação da água por mercúrio, assassinato, violência. Assistam porque esse documentário é de extrema importância no nosso momento sociopolítico-cultural. É um documentário muito premiado, rodou diversos festivais, foi exibido em Berlim, foi exibido aqui no Brasil no festival, é tudo verdade, do ano passado, se eu não me engano. E agora, domingo, domingo agora, acaba de ganhar o prêmio Platino. É como se fosse um Oscar latino de melhor documentário. E falando em documentário, eu já vou aproveitar a deixa e vou indicar outro documentário que também está disponível na Netflix, também foi dirigido pelo Luiz Bolognese, que chama Espagé. É um documentário bem interessante que aborda a evangelização indígena e os efeitos da nossa interferência, da interferência ocidental no povo indígena, nas tradições indígenas. Documentário bem interessante também, rodou diversos festivais. Dá uma olhadinha lá. Semana que vem? A gente se vê? Então tá bom. Beijo. E aí